Olá soldados, Cadu aqui, começando mais um Sims Vlog. Hoje, mais uma vez, eu vou utilizar os dados que eu consegui pegar através de uma enquete lá no meu Twitter. Então se você não me segue no Twitter, tá aí na descrição, é um dos links aí, clica aí e me segue. Twitter.com.brkdossims. Me segue pra nas próximas enquetes você participar também. Vamos lá, guys, hoje a gente vai fazer um vídeo relacionado a essa enquete aqui, que vai aparecer na tela de vocês. Qual Battlefield você mais gostou barra gosta? Por quê? Comentem. A enquete teve 481 votos. 56% das pessoas falaram que o Battlefield 4 é o Battlefield que eles mais gostaram. 19% falou que é o Battlefield 3, 13% o Battlefield 1, 12% o Battlefield 5. E o que a gente pode tirar de informação através desses dados? Pra isso a gente precisa voltar no tempo, guys. Vamos fazer aqui uma volta no tempo, uma máquina do tempo. O que que acontece? Por quê? Na minha opinião, as pessoas gostam mais do Battlefield 4 do que os outros jogos já citados aí. Vamos lá, vamos voltar pro Battlefield 3, que acabou ficando em segundo lugar. A franquia Battlefield, ela veio numa crescente exponencial, saca? O que que acontece? Quando o Battlefield foi lançado, lá atrás, em 1942, ele foi uma revolução. Não existia nenhum outro jogo no mercado que proporcionasse ao jogador a possibilidade dele jogar de tanque, de avião, mapas grandes. Tendo um ambiente ali de Segunda Guerra Mundial. Um dos fatores que mais fez o Battlefield bombar também foi a capacidade de mod. A quantidade de mod que teve pro 1942 é algo absurdo. Não é à toa que existiam dois mods muito fortes no 1942 e que fizeram o 1942 bombar. Chegou em momentos até que a gente tinha mais servidores desses mods do que do jogo base. Quais são esses mods? Forgotten Hope, mais conhecido como FH, que ele trazia uma parte de realismo pro 1942. Se adicionava muito conteúdo da Segunda Guerra Mundial, seja de localidades, de veículos. E tinha um outro mod chamado Desert Combat. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que depois vocês podem até assistir. Esse mod, Desert Combat, ele trazia o Battlefield 1942. Na verdade, ele só utilizava a engine, né? A Fractor. A Fractor, não. É Refractor. Refractor é o nome, não é Fractor. Ele trazia a engine do 1942 pra uma guerra moderna. Então, a gente tinha a 10, tinha a Abrams, tá ligado? Tinha todos os veículos de uma guerra moderna. Tanto é que uma boa parte da equipe que trabalhou no Desert Combat, existem relatos que eles foram trabalhar na DICE pra fazer o Battlefield 2. Então, a gente vem numa sequência muito boa de Battlefields. A gente tem 1942, depois logo em seguida veio o Vietnã. Em seguida, veio o Battlefield 2. Battlefield 2, meu, que até hoje tem gente jogando Battlefield 2. É um negócio incrível. Depois a gente pula, porque aí vem jogos de console e tal, etc. Que eu não vou entrar no caso agora. Não porque o console não tenha valor, pelo amor de Deus. Não vai dar uma desenmanéia e falar isso. Mas sim, porque eu tô seguindo a sequência de jogos que foram lançados pra todas as plataformas. Então, depois do Battlefield 2, a gente pula, vamos fazer um pulo pro Battlefield 3. Battlefield 3, mano, bombou. Não existia nenhum outro jogo FPS que chegasse aos pés do Battlefield 3. E lembrem do que eu acabei de falar. Não existia nenhum jogo FPS que chegasse aos pés do Battlefield 3. Seja em gameplay, seja em movimentação, seja em gráfico, seja em tudo. Não tinha nenhum. Battlefield 3, ele era o supra sumo dos FPS. Tinha seus problemas? Claro que tinha seus problemas. Existia muita limitação técnica, como até hoje ainda existe. E aí, o que veio logo depois do Battlefield 3? Veio o Battlefield 4. O Battlefield 4, a gente pode considerar ele, como ele foi lançado dois anos depois, é como se ele fosse um aprimoramento das coisas que estavam erradas no Battlefield 3. E é agora onde eu vou tocar na ferida. Que é o argumento que é muito utilizado por muitas pessoas falando assim, Ah, o Battlefield 4, ele foi lançado cheio de problemas também? Isso é mencionado quando se fala dos problemas do Battlefield 5. Mas isso a gente tem que colocar o Battlefield 4 na época que ele foi lançado. Battlefield 3 era o supra sumo dos FPS em 2011. Em 2013, nada mudou. O Battlefield 4, quando foi lançado, ele era simplesmente a pica das galáxias dos FPS. Era um jogo muito hypado. Muito hypado. Pra época dele, pra quem gostava de FPS, pra quem acompanhava, era um hype absoluto. Battlefield sempre foi um sinônimo disso. Meu, de coisas incríveis, tá ligado? Gráficos incríveis, gameplay incrível. Tudo incrível. Só que acontece. O Battlefield 4, ele foi realmente lançado cheio de bugs. E o pior desses bugs era um bug relacionado ao netcode. Por quê? Porque a DICE, ela lançou o Battlefield 4 com um netcode muito parecido com o do Battlefield 3. Só que o que funciona com o João, não funciona com o Francisco. O Battlefield 4, ele teve a evolução dele e foi lançado com um tick rate de 10 Hz. O tick rate de 10 Hz que funcionava no Battlefield 3, que tem um tick rate variável entre 10 e 30, não funcionava no Battlefield 4. Você morria atrás de parede, você morria depois que você já estava escondido. Era horrível. E ainda tinha o problema do Red Glitch. Isso não é... quase ninguém lembra. E é até bom que ninguém lembre, porque foi corrigido também depois. Qual que era esse problema do Red Glitch? O problema do Red Glitch era o seguinte. Você se escondia atrás de algum objeto e você conseguia ver o inimigo. Mas o inimigo não conseguia ver você. Então, o que que acontecia? Você conseguia matar o cara através do Red Glitch e o cara não conseguia nem te ver. Ou te dava tiro, mas não pegava, entendeu? Era um problema bem escroto. Esses foram os maiores problemas do Battlefield 4. Existiam outros bugs? Claro que existiam. Mas nenhum bug que afetava a jogabilidade. Quando foi corrigido o problema do Netcode, que eles aumentaram de 10 Hz para 30 Hz, meio que já solucionou uma boa parte dos problemas. E óbvio que a gente nem vai entrar no assunto aqui de falar de 60 Hz, 75 Hz, 90, 80, 90, 120, 144 Hz. Hoje, se eu não me engano, o único servidor 120 Hz é um servidor aqui que é um parceiro do canal, Battlefield da Depressão. Ele tem dois servidores, eu acho que é 50 Hz de Battlefield 4. Um servidor, eu acho que é 80 ou 90 Hz. E um servidor 120 Hz. Então, se você quer ver a capacidade máxima do Netcode do Battlefield 4, entra no servidor de Gunmaster do Battlefield da Depressão, que você vai ver o supra-sumo de Tick Rates, o supra-sumo de Netcode, que foi o ápice da engine do Battlefield 4. Mas o que acontece? Vamos voltar de novo, vamos voltar no tempo. Quando o Battlefield 4 foi lançado, o que eu falei? Ele era o supra-sumo dos FPS. Então, não existia nada que se comparasse a ele. Então, as pessoas, mesmo com os problemas, elas continuavam jogando, elas continuavam acreditando no jogo. Agora, a gente tem que lembrar que isso foi em 2013. A gente tá hoje em 2019. Em 2019, existem engines aí que são absurdas. Basta a gente ver o que o próprio Apex, que é da EA, fez. O Apex não foi feito na Frostbite, cara. E isso é um negócio que muita gente até confunde até hoje. Mano, os caras fizeram o Titanfall 2 na Frostbite e não quiseram fazer o Battle Royale, que é baseado totalmente no Titanfall 2, na Frostbite. Eles foram pra Source Engine, tá ligado? Eles foram pra outra engine, fugiram da Frostbite. Porque o que acontece? Hoje, em 2019, é muito mais fácil você ir jogar outro jogo, que existem jogos sensacionais, do que ficar esperando que vai passar um ano e a empresa vai resolver os problemas que o jogo foi lançado. E por que que o Battlefield V ficou só com 12% dos votos de jogos que mais gostou, enquanto o Battlefield 4 ficou com 56%? Justamente por isso. Em 2013, não existia um jogo que batesse de frente com o Battlefield 4. Então as pessoas, elas insistiam no jogo, continuavam jogando o jogo. Eu me incluo nisso. Quantas vezes eu morri atrás de parede, morri no Red Glitch e continuava jogando? Era o supra-sumo da época. Não existia nada que batesse de frente com o Battlefield 4. Já no caso do Battlefield V, meu, é muito mais fácil. Deu meia dúzia de bug, viu o Soldado Invisível? Alt F4, vou jogar um Battlegrounds. Que por incrível que pareça, mano, o Battlegrounds, que surgiu de uma empresa nada a ver, ele tem muito menos bug do que o Battlefield V, que é um jogo de uma empresa AAA bilionária, que eu sempre vou bater nessa tecla. É uma empresa bilionária. Não tem essa. De, ai, vamos dar tempo ao tempo pro jogo se firmar. Mano, a gente tá falando de um estúdio bilionário, velho. Não tá falando do, sei lá, do Mauro fazendo um jogo na garagem dele, tá ligado? Não é, velho. Então eu sempre vou bater nessa tecla e eu sempre vou falar a verdade, mano. A verdade é essa. Por que que não... Meu, por que que o Battlefield V tem três servidores durante a semana de Conquest no PC? Porque é muito mais fácil o cara que tá no PC, ele jogar outro jogo, mano, do que ficar brigando com o jogo, saca? E isso é um motivo que leva o Battlefield V ser o jogo com menos votos no que o pessoal mais gostou, no que o pessoal mais gosta. É claro que eu sempre vou falar aqui pra vocês que as minhas enquetes, elas não englobam... Apagou a luz aqui. E as minhas enquetes, elas não englobam a comunidade toda de Battlefield, mas ela tira uma amostra. Assim como você vai fazer uma pesquisa na rua, você pega uma amostra. Você não vai fazer uma pesquisa com o país inteiro, você pega uma amostra. E isso é uma amostra. Claro que pode ter variações pra cima e pra baixo, saca? Mas, mano, nada vai bater 56%, tá ligado? De voto. Pode até ser que varia ali entre o BF1 e o BF5, que teve uma diferença de 1%. Mas o BF3 tá muito na frente, o Battlefield 4 tá muito na frente na enquete. Coisas que não tem como serem alteradas. E o motivo maior é esse, guys. Resumo desse vídeo. Resumo da ópera. O Battlefield 3 e o Battlefield 4 foram lançados numa época que eles eram os top, os pica da galáxia. Mesmo com bug, as pessoas continuavam jogando. Já o Battlefield 5, não. O Battlefield 5 tá com bug? Meu, Alt F4 ou troca o CD no videogame e um abraço. Não vou ficar esperando a empresa ficar demorando um ano pra corrigir. Tem bug? É, mano, é questão de semana. Uma, duas semanas pra resolver. Não resolveu? Tchau. Teve problema no jogo? A pessoa não quer saber. Ela troca o jogo. É mais fácil ela trocar o jogo do que ficar esperando a empresa arrumar. E eu digo mais, guys. O Battlefield, apesar de eu amar essa franquia, ele só se mantém porque não tem um concorrente que faça um jogo igual. A partir do momento que surgiu uma empresa chinesa ou uma russa que faça um jogo na mesma pegada, com aviões, tanques, veículos, mapas grandes. E na pegada de Conquest, que não é um negócio que acredito eu que seja registrado, uma patente, tá ligado? Até porque tem outros jogos que usam o mesmo sistema. Vai ser um forte abraço. Mais uma franquia que a EA matou. Então, guys, eu sei que é meio chato, né? E principalmente porque vai ter meia dúzia de fanboy que vai falar, não, Battlefield 5, o melhor jogo do mundo. Concordo, é um jogo excelente. Mas jogar um FPS que tem soldado invisível é foda, né, mano? Que jogo no mundo tem um bug que o soldado inimigo fica invisível, velho? A gente tá falando FPS. Se fosse num Forza que some o piloto, beleza, mas a gente tá jogando um FPS. Como é que você atina em alguém que você não vê? Esse é um bug que não tem perdão. É um bug que tinha que ter sido resolvido, mano. É imediatamente, velho. Surgiu esse problema? Para tudo. Vamos resolver isso. Uma semana tem que ter um patch pra isso. Vê, ele vai fazer mais de um mês que tá com esse problema. Aliás, acho que até mais. Vai fazer acho que quase dois meses que ele já tá com esse problema. E as pessoas não resolvem. E aí não quer saber, ninguém quer saber e a franquia vai morrendo aos pouquinhos. Fechou, guys? Então, isso tudo é uma análise da enquete que eu fiz lá no meu Twitter. Então, me segue lá no Twitter, como eu já disse pra vocês. Pra você participar nas próximas enquetes pra gente poder fazer uma análise de dados aqui. E claro que essa é a minha visão dos dados que a gente pegou no meu Twitter. Fechou, guys? Mas lembrando vocês que esse vídeo foi gravado anteriormente. Eu não sei nem que dia que ele tá indo pro ar. Porque eu tô de mudança. Tô indo pra Jundiaí. Então, me acompanha lá no Instagram que você vai ver toda a putaria que é a mudança, mano. Que mudança é um horror, velho. Fechou, guys? Tamo junto. Deixa o like boladão aí. Até a próxima. Valeu. E fui. Ah! Antes, para tudo. Não acabou. Primeiro link na descrição. Meu canal de gameplays. Não vai ser só de BF. Já vou avisando. Se inscreve lá que a gente já tá batendo quase 2 mil já. 2 mil inscritos no canal. Fechou? Tamo junto, guys. Até a próxima. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.